Vimos no vídeo passado a composição de duas relações. Vamos ver agora alguns exercícios. Exercício 6.7, seja R o conjunto de todos os pares X, X ao quadrado, onde X é um número inteiro, pode ter números negativos. Por exemplo, menos 1, 1, menos 2, 4, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Seja S o conjunto de todos os pares 3Y e Y, onde Y é um número natural, de zero em diante. Ou seja, 0, 0, 3, 1, 6, 2 e etc. Descreva as relações R bola S e S bola R. Ou seja, S composta com R e R composta com S. A gente lê assim, de trás para frente, a composição de relações. Vamos ver aqui o exercício 6.7. Então, aqui, a relação R é X, X ao quadrado e S é 3Y, Y. Vamos ver primeiro a S bola R. S bola R é R composta com S. Se XY pertence a S bola R, isso é equivalente a dizer o quê? Que existe um Z, tal que X, Z pertence a relação R e Z, Y pertence a S. Lembre-se, a notação S bola R, nós lemos de trás para frente. R composta com S. Então, primeiro, temos que do X para X, Z tem que estar em R, e depois Z, Y tem que estar na primeira em S. Isso é equivalente a dizer, se X, Z pertence a R, quer dizer o quê? Que Z é igual a X ao quadrado, é a definição do R. Além do mais, se Z e Y pertencem a S, quer dizer que Z é igual a 3Y. Então, Z é igual a X ao quadrado e Z é igual a 3Y. Ou seja, Y é igual a X ao quadrado sobre 3. Perfeito? Como Y deve ser um número natural, isso quer dizer que o X ao quadrado sobre 3 tem que ser natural. E o único jeito de isso acontecer, já que o X é inteiro, né? O X tem que ser múltiplo de 3, claro. Ok? X tem que ser múltiplo de 3, já que ele, X é um número inteiro. Então, se X é igual a 3A, A pertence aos inteiros, então, se nós fizermos 3A aqui em X, 3A ao quadrado, vai ficar 9A ao quadrado sobre 3, Y é igual a 3A ao quadrado. X é igual a 3A e o Y é igual a 3A ao quadrado para todo A pertence a Z. Essa é a relação composta, R composta com S, ou seja, S e bola R. Ok? Agora vamos ver a outra, S composta com R, ou seja, R e bola S. XY pertence a R e bola S, equivalente a dizer, o oposto daqui, que existe um Z tal que XY pertence a S, olha aqui, analogia, e XY pertence a R, ao invés de S aqui, né? Nós invertemos. Isso é equivalente a dizer o quê? Olha só, nós temos que XY pertence a S, isso quer dizer o quê? Que X é igual a 3Z, não é isso? A definição da relação S, X é igual a 3Z. E XY pertence a R quer dizer o quê? Que Y é igual a Z ao quadrado. Então, X é igual a 3Z e Y é igual a Z ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que Y é igual a Z ao quadrado, o Z é X sobre 3, então vai ficar X ao quadrado sobre 9. Y é igual a X ao quadrado sobre 9. Como o Y é um número natural, um argumento semelhante aqui, só que aqui é X ao quadrado sobre 3 e X ao quadrado sobre 9. Como Y é um número natural, X é um número inteiro, o único jeito de X ao quadrado sobre 9 ser um número natural é que X seja múltiplo de 3. Então, mesma ideia, X tem que ser múltiplo de 3, 3A para algum A pertencente aos inteiros. Trocando 3A aqui por X, vai ficar 9A ao quadrado. 9, que a célula não vai ficar apenas A ao quadrado, 3A ao quadrado. Ok? Vamos ver aqui um exemplo, né? Se nós pegarmos aqui um número qualquer 3A e aplicarmos o R, né? A relação R aqui. 3A, aqui vai retornar o quê? 3A ao quadrado vai ficar 9A ao quadrado. Como aqui é 9A ao quadrado, agora aplicando o S, aqui vai ser dividido por 3, 3A ao quadrado, exatamente aqui. Agora aqui, vamos pegar 3A e aplicar o S primeiro. Se aqui é 3A, aqui é A. O Y será A. E se aqui, no lugar do X fosse A, aqui o R vai retornar A ao quadrado. É exatamente o que nós temos aqui. Perfeito? Agora vamos ver a questão 6.8. Questão 6.8 sobre compostas. Vamos tentar ver a relacionamento da composição com interseção, união e a diferença entre relações. Relações, tá? Então, sejam R, S e T relações quaisquer, prove que R interseção S, bola T, está contido em R, bola T, interseção S, bola T. R união S, bola T, igual a R, bola T união S, bola T. E R menos S, a diferença bola T, contém R, bola T menos S, bola T. O que é isso daqui? R interseção S. R e S são relações. Relações são conjuntos de pares. Aqui a interseção desses dois conjuntos de pares. Aqui a união e aqui a diferença desses dois conjuntos de pares. Toda relação é um conjunto de pares ordenados. E aqui a composição T composta com isso, T composta com esse, T composta com esse. Tá bom? Vamos provar a primeira. E por isso que ela está em vermelho aqui. XY pertence a R interseção S, bola T, ou seja, T composta com R interseção S. O que significa isso? Que existe um Z, tal que XY pertence a T e ZY, né? Esse mesmo Y aqui, esse mesmo X aqui, XY pertence a essa relação, R interseção S. Essa é a definição de composição, né? Isso é equivalente a dizer o quê? Aqui com essa interseção, R interseção S, quer dizer que existe um Z, continuando aqui, XY pertence a T e XY pertence a R e também XY pertence a S. É a própria definição de interseção, pertence a um e também pertence a outro. Isso é equivalente, a equivalente não, isso implica, não é equivalente, por isso que está aqui em vermelho, o seguinte, vamos já explicar, né? Que existe um Z, tal que XY pertence a T e XY pertence a R e também existe um Z', tal que XY pertence a T e XY pertence a S. Por que que eu fiz isso, né? Por que que nós podemos fazer isso? Vamos ver, vamos dar uma paradinha aqui rapidamente. São algumas propriedades interessantes sobre existenciais. Se nós temos existe X, tal que P de X e Q de X, Isso implica que existe X, tal que vale P de X e também existe um X', tal que vale Q de X', ok? Isso aqui é meio óbvio, né? É algo bem direto. Porque se existe um X que satisfaz esse e esse, é porque existe um X que satisfaz um e também existe um X que satisfaz outro que é o mesmo X, tá? Então, isso implica isso, mas não necessariamente a volta, porque poderia haver um X que satisfaz P de X, um outro valor X' que satisfaz Q, mas não um mesmo valor que satisfaz os dois, P de X e Q de X, ok? Então, não necessariamente isso implica isso, por isso que aqui não é equivalente, é uma implicação, ok? Então, retornando, se existe um Z que satisfaz isso e isso, satisfaz aquilo, existe um Z que satisfaz o primeiro e existe um Z que satisfaz o segundo, isso é uma implicação, tudo bem? E por que nós fizemos isso? Porque isso é a própria definição da composta de um e a composta do outro, vamos ver. Existe um Z, tal que X, Z pertence a T e Y pertence a R. Isso quer dizer que XY pertence a R bola T, T composta com R. E se existe um Z', tal que X, Z' pertence a T, Z' e Y pertence a S, essa é a própria definição da composta de T com S, ou seja, o S bola T. Se XY está nas duas compostas, quer dizer que ela está na interseção das duas, que é o que nós queríamos provar, certo? Mas é uma implicação aqui, então não é uma equivalência. Se pertence a esse conjunto, então pertence a esse conjunto, isso quer dizer que esse conjunto está contido nesse conjunto, está contido. E por que não é igual? Vamos ver aqui um contra-exemplo. T igual a X, Z, X, Z', é um exemplo, né? R igual a Z', Z', Y e S igual a Z', Y, tá? Então, é exatamente esse exemplo aqui. A relação T é X, Z e X, Z', a relação R é Z', Y, a relação S é Z', Y, ok? Vamos ver aqui quem é a interseção de R e S. R interseção S, elas não têm nada em comum, então é vazio. Então, a composta de R interseção S, bola T, é igual a vazio. Se fizermos a composta de T com R interseção S, não vai haver nenhum R interseção S, então não tem nenhum par, é vazio, ok? Agora, por outro lado, R bola T, vamos ver aqui, R bola T é T composto com R, tem o par XY. E S bola T, que é T composta com S, tem o par XY também, né? Então, R bola T tem o par XY, S bola T tem o par XY. Então, a interseção das duas, R bola T e S bola T é igual a XY. Veja, esse conjunto é vazio e esse conjunto não é vazio, é XY, ok? Por isso que aqui é um contra-exemplo que não, nem sempre é igual. Por isso que aqui não é igual e sim está contigo.